Bom pessoal, vamos avaliação da versão 1.0 like do 308, ou seja, a versão pede boa e manual, é a versão mais básica dele, portanto. Porém, esse aqui tem um pacote especial, ou seja, ele ainda tem essa questão da marca aqui do Tigre em DRL. Embora não tenha Xenon, ele tem essa partezinha aqui, que vai deixar mais bonito você ligar, bonito na parte da noite você deixar ligado ele. E, fora isso, vamos dar uma olhadinha, um apanhado geral no carro, ver o que ele tem aqui de diferente. Então, aqui a gente continua com o emblema 208, tudo prateado, tudo cromadinho, aqui a parte do leão, aqui, porém, em contrapartida a versão turbo, por exemplo, aqui é tudo prata, não, isso aqui é tudo black. E não temos uma milha que a gente tem, só essa parte do DRL, que faz parte do pacote especial, junto com o aumento da tela multimídia, e aqui a parte normalzinha, com a parte do farol, não tem nenhum adicional nesse aspecto aqui nele. Aqui a gente já tem um modelo, ó, os vincos que ele tem, trazem uma certa esportividade, quando comparado com seus concorrentes. De fato, esse aqui é um veículo que, contra seus concorrentes, ele tem o visual externo, interno, melhor, não tem o que se falar, ele é melhor sim, mais bonito e tal. Nós temos aqui o pisca-alerta no retrovisor, porém, aqui é na calotinha, a gente não tem roda, e aqui é um aro 15, ó, aqui é na calotinha, tem a marca, tem o leãozinho aqui na calotinha. Em contrapartida desse fato, também aqui a gente vai ter o freio a tambor na parte de trás, ou seja, esse aqui é o pé de boi, é o que entrega menos, é a versão like, só que essa aqui tem um pacote de opcionais, não é tão peladona assim. Ainda assim, a gente vai ter ainda a parte de pisca-alerta na parte da sinaleira atrás em LED, então ele ainda oferece algumas coisas a mais. Por exemplo, aqui está a versão completa, você está vendo que ele não tem o aerofólio atrás, ó, já tem um diferencial. Embora aqui tenha ainda essa parte aqui, Peugeot aqui, não é do mesmo material que está ali, que é um visual um pouco mais bonito. A ideia não é fazer um comparativo, né, mas já que está do lado, cabe a gente mostrar. Esse veículo aqui está sendo avaliado na Eiffel Caxias do Sul, que é a parte de veículos franceses aqui da cidade de Caxias do Sul, que eles cederam oportunidade para a gente estar gravando. Aqui, se você pensar em Peugeot ou Citroën, aqui é o lugar perfeito, por quê? Aqui desse lado é Peugeot e do outro lado é Citroën, ou seja, você tem todos os veículos à sua disposição. Vamos ver agora então como é que ficou a questão geral. Esse carro aqui tem uma coisa que é bem interessante, que a Volks tem e ele conseguiu fazer também. O câmbio muito bom, macio, curto. Aqui é o acabamento, pessoal. Aqui a gente tem um plástico de boa qualidade, tem um material aqui que parece da Toro, assim como se fosse, e aqui é um plástico já mais ruimzinho, aqui a pegada aqui, normal, do retrovisor elétrico, mas em geral aqui, ó, porta-colto, subjeto, é simples, é uma porta, realmente é um carro que é para ser hoje popular, ainda que o preço não seja, né, ó, aqui normal, é bem acabado, mas é tudo plástico duro, ó, tudo plástico duro. Só que aqui a gente está falando de um veículo que é popular, embora você olhe para o outro ali e pense, nossa, reversão topo, que não transmite isso, este aqui sim, né, aqui a gente na soleira não tem nada, aqui normalzinho, não tem nada elétrico, nem dentro do solar, como eu disse, esta aqui é a versão mais básica dele. Vamos ver aqui como é que funciona aqui a parte de trás, como eu disse, os acampamentos, assim, a parte dele, pode até não ser, digamos, bom acabamento, mas é muito bonita, isso é indiscutível. Infelizmente aqui a luz está meio escura aqui na parte interna, ó, plástico duro, plástico duro, plástico duro, plástico duro, mas é harmônico, é bonito, claro, mas ainda na versão topo de linha, mas olha, eu acho ele bem bonito. Enquanto a partir da, o que seus pares oferecem, ó, o que que é um quid, um mob, perto disso aqui, o que que é um up, um go, até o polo é menos, até o polo entrega menos. Ó, aqui o câmbio, ó, muito macio, muito gostoso, as trocas, a parte de R aqui fica aqui, na parte desse lado aqui, então bem bacana, porta-objetos, porta-objetos, enquanto ali seria de indução no outro. Aqui, freio de mão de estacionamento normal, tomadinha 12 volts, tem descansa-braço, infelizmente aqui é o acabamento bem Volkswagenizado, esse aqui está bem Volkswagenizado. Tomadinha de celular C, tomadinha USB, aqui porta-objetos, saída de ar bem bonita, ó, saída de ar bem bonita, bem bacana. Bom, aqui, ó, que não tem couro e costura, o volante ainda assim, ainda é bonito, ainda é a versão bonita dessa parte da Peugeot, então, bacana, pontos nesse aspecto. Leãozinho, que marca Peugeot, aqui a gente não tem luzinha cortesia, é bem simples agora essa parte aqui, ó, não tem pique-pê, tiraram os pique-pê, tiraram luz cortesia, ô louco, ó, tá igual a Vox. Ah, e aí é brabo, né? Vamos ver aqui, ah, chavezinha, aqui é o tipo canivete, bem que se implora, é bem padrão. Gerei a chave aqui, não tem um gerador de chave diferente, né? Curioso. Bom, nesse pacote, ele tem uns opcionais ali, adicionais, que são um pouco assim na questão da multimídia ser maior, a questão de alterações aqui, os botões no volante, tá? Pois bem. Pronto, liguei. Liguei aqui o motor, aqui você vê que tem um computador de bordo ainda? Tem, bem pequenininho, tá. Tá tendo. Aí aqui você vai mexer na central. Ela tem um sistema quase completo quanto o outro, a gente tem Android Auto, Apple CarPlay, temos aqui rádio, telefone, ó, e a acessibilidade dela é super rápida, ó. Olha como você clica rápido. Configurações do veículo, a condição de patinagem, conforto, imprador de ré, a gente não tem câmera de ré aqui, vale lembrar. Detalhe, o ar-condicionado, ó, coloquei no máximo aqui, ele não funciona bem aqui mexendo por aqui. Ó, você tem que mexer ainda na tela, tá? Então aqui eu coloquei no máximo, eu mexo por aqui, tá? Não é dual zone, claro. Só coloquei ele no máximo, ele é forte, porque o bicho é forte. Você começa mexendo no botão, mas você tem que terminar aqui na tela. Então é um aspecto ruim pra quem não for muito digitalizado, esse aspecto aí pode complicar. E aqui, ó, pra recircular, aqui pra você fazer as alterações aqui, ó, de quanto você quer de temperatura, e aqui você coloca no máximo automático, você fecha o carro, e aqui a questão de desbaçador. Tá, mas acho que é isso aqui, esse aqui já é o, ó, com chavezinha, mas ainda assim, o volante, ó, é extremamente macio, ó. Intravelmente macio. E aqui, ó, eu achei pequena, assim, essa parte aqui de velocímetro aqui, achei pequena, mas a parte digital aqui do computador de bordo não tem muitas opções também pra você tá mexendo. A parte digital aqui, ó, ó, você clica aqui e coloca quilômetros por hora, vê o combustível, como é que tá o gasto, o trip, e é isso aí. O básico dá o básico. Aí que você vai tá mexendo na parte da central multimídia, a parte, aí que você coloca o bluetooth também, ó, e aí que você tá mexendo pelo sistema, aqui por aqui também, você pode tá mexendo por aqui. A central multimídia pra um carro pelado, digamos assim, um pé de boi, assim, básico, é o ponto alto do carro, né, que ele entrega, né, o ponto alto dele. Ó, aqui, por aqui, eu consegui colocar aqui a parte do computador de bordo, eu tô mexendo nele aqui, por aqui. E você vai mexendo por aqui, ó, você consegue mexer, tanto num quanto no outro, exatamente por esses botões aqui, não tem cruz contra, alguma coisa CC, assim, não, não tem. Retrovisor não é fotocômico, então aqui é o básico do básico. E é bem macio se o volante, eu acho que pra um carro, assim, basicão, é meio bacana. Ó, porta-objetos aqui, iluminado. Então é isso, vamos ver a questão do espaço interno, como é que fica aqui com ele. Bom, questão de espaço interno aqui, pessoal, ó, boa pegada aqui no volante, tô legal aqui, se tem ajustes nele de profundidade de altura. Então é isso aqui, ó, aqui eu tô bem posicionado. Na verdade, eu acho que eu colocaria o banco um pouquinho mais pra frente aqui, porque o pedal é bem, vem pra trás, é, mais ou menos assim, ó. Eu tenho um 75, ó, minha altura aqui, só que aqui fica batendo um pouco aqui, né, na cabanete, eu não tô acostumado a isso. Mas, né, não senti isso no automático ali, mas nesse aqui agora eu percebi esse fato. O espaço interno, ele, olha, eu vou dizer que ele é razoavelmente bom. Então, três dedos, que é um veículo popular, aqui o banco, ele parece, ó, você olha e pensa que tá batendo nele, não. E você entra bem aqui pra dentro. Então, questão do espaço interno aqui é razoável. Não fica melhor ainda porque é o seguinte, ó, ele fica baixo, baixo aqui, ele fica batendo na coluna, ó. Pronto, agora eu fico bem mais pra trás, ó. Ficou bem, então assim, ó, o espaço interno dele não é ruim, bacana. Então, pra cabeça, ó, um 75, tá bom, e não bate aqui do lado. Então, questão do espaço interno, ok. Temos cinto de três pontas e encosto de cabeça para os três. Não temos porta-objetos aqui na parte de trás. Nossa, isso aqui é duro, hein. Tem um negócio pra criança não mexer, pelo menos. E o recolhimento é total dos bancos. Se você quiser aumentar a amplitude, espaço interno atrás. É automático para todos, seja pra descer ou seja pra subir, que é o ponto positivo. 265 litros, não é um espaço ruim, é um espaço médio da categoria desse veículo. Então, assim, definitivamente, para um veículo, digamos, mais popular, eu acho que os atributos que o Peugeot 308 está oferecendo são muito bons. Então, faça o tipo de você, curta, comente, compartilhe, para o YouTube terem que é relevante esse tipo de vídeo. Aqui a gente está na Eiffel de Caixas do Sul. Como eu disse, tem um lado Peugeot e um lado Citroën. Na próxima, quem sabe, a gente vai na Citroën. Então, basicamente, é isso. Eu acho que é um carro interessante. Se você quer um carro de entrada mais popular, dá uma olhadinha nesse aqui. Ele entrega uma multimídia muito legal, um design bonito. Então, é um ponto positivo que ele tem. A autorização 0 é um pouco mais básica. Tem ainda a 1.6 ainda disponível, além da Turbo. Então, tem a 1.6 ainda, você pode estar pegando ainda. Em virtude da 1.0, é bem mais rápido. Então, é isso aí. 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 Então, é isso aí.